Fala pessoal, o Caixão aqui com mais um Motovlog E hoje estamos aqui, não como um dia quente, muito ensolarado Mas também com o trânsito meio caótico Olha isso Trânsito agitado aí de Salvador Vamos lá, deixar o tiozinho manobrar o carrinho dele aí É isso aí galera Um videozinho maroto Vocês moravam que estão nas rodas é um perigo É isso aí Ligou, pisca, entrou Olha aí a batinha do cara meu, pode ciclo O cara mandou um salve ali O cara do quadriciclo mandou um salve Olha o tiozinho aí na contra mão Ainda veio de frente comigo Olha o outro mano ali, dando um salve Olha galera aí do canal Do Castela E galera também curte na rua Olha o Castela passando Dá a mãozinha aí que o salve é certo Mano, eu nunca vi um lugar tão patente Tanto quebra-mola, tanta lombada como o Salvador Ouviu Eu vou aqui falar Olha a gatinha aí, mandou um salve O Castela Até a gatinha ali mandou um salve Eita Quase hein Velho altinho Aqui não tem café no bule Tem que ter café no bule É isso aí Acelerou, meteu Agora tem que ter café no bule Ó, mas não salve ali O mano passou, mandou um salve Mano, vai seu caminhãozinho aí, tiozinho O menino brincando aí no meio da rua Teu acidente é daqui pra ali Olha aí galera Estouraram o caixa eletrônico Estouraram o banco O bicho pegou aqui Caramba, os assaltantes não tão brincando não Vamos adiantar aqui Os caras não tão brincando em serviço não, tio Os caras tão metendo dinamite Explodindo Caixa eletrônico Eu tô chegando aqui no meu destino final Esse vídeo vai ficando por aqui, tá pessoal Deixa sua avaliação aí O vídeo foi curto Se inscreve no canal aí se não for inscrito ainda Beleza Muito obrigado aí Pela sua participação Sua colaboração no canal Seja muito bem-vindo Valeu